Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 7 de julho, sexta-feira. E aqui vamos mais um dia ter este encontro pessoal com a Palavra de Deus. Com esse Deus que nos ama verdadeiramente, que caminha ao nosso lado. O Evangelho de hoje, São Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Amados e amadas de Deus, nós vemos que Jesus sempre vem tentar acabar com todo tipo de discurso de ódio. Por mais que, todo o tempo que Jesus esteve em nosso meio fisicamente, toda a sua missão, ela foi muito baseada no discurso de amor. No discurso onde o que era falado era perdão, era compaixão, era misericórdia, era salvação. Essas são as palavras que Jesus ali estava usando quando ele se deparava com o pecador. E que bonito, porque Jesus não tem um discurso de ódio com o pecador. Ele tem um discurso de amor, porque o intuito de Jesus é arrebanhar, é trazer para si, é salvar aquela pessoa. Nós vemos muitas vezes, muitas pessoas que estão aí à frente da igreja, e ao invés de apresentar um discurso de amor, ela fica com um discurso de ódio, um discurso de opressão. E com isso nós afastamos ainda mais essas pessoas que já estão afastadas. Com o ódio, nós estamos afastando ainda mais. E às vezes o que a gente vai precisar entender, é que primeiro o discurso de amor, ele cativa, ele traz a pessoa. Quando a pessoa consegue viver esse amor, aí que a vida dela é transformada. Nenhuma dessas pessoas que Jesus encontrou pelo caminho, que era pecadora, Jesus apontou o dedo para a cara dela, falou, você não vai para o céu, você está condenado ao inferno, você não tem direito nem a purgatório. Não! Jesus, ele primeiro trouxe para si. A partir do momento que aquelas pessoas começaram a caminhar com Jesus, elas começaram a buscar a mudança. A partir do momento que elas começaram a caminhar com Jesus, elas foram vendo aquilo que precisava ser melhorado. Né? Cada uma no seu tempo. Então, nós precisamos aprender a evangelizar as pessoas que talvez se encontram sim em pecado, em pecado público, mas não é apontando o dedo para elas. Você vê que a palavra diz, nossa, Jesus come com os cobradores de impostos e pecadores. É, como que Jesus se mistura, né, com essa gente, né? E quando eles colocam isso, está muito claro que eles estão se sentindo superiores. Jesus nunca nos ensinou a sermos superiores a ninguém. Se você está se sentindo superior àquele que talvez você olha que tem mais pecado, você já está pecando. Não! Né? Não podemos nos sentir superiores. E Jesus não fala, é para excluir todo mundo. É para excluir, não é para conviver. Não! Jesus, ele simplesmente responde, Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, são essas pessoas que precisam de médico. E quando a gente pensa no médico, o médico, ele não chega estupidamente para atender o seu paciente. Ele chega com carinho, com respeito, né? Ele está diante de alguém que merece respeito, merece ali uma conduta que vai trazer a melhora para a vida dele. Só que se o médico chegar de outra forma, ele primeiro que o paciente já nem volta mais. O paciente nem mais vai querer estar perto daquele médico. Então, nós precisamos saber chegar perto dessas pessoas, né? E ali, Jesus, ele sentado com os cobradores de impostos, convivendo com eles, né? E Mateus, né? Se tornou aí um apóstolo. Um apóstolo, um grande apóstolo. Ele deixou a vida de pecado Sem que Jesus, ele pegasse e ficasse falando que ele ia para o inferno. Sem que Jesus pegasse e ficasse ali condenando ele. Por que ainda insistimos em fazer isso? Por que ainda insistimos em apontar o dedo, né? No rosto das pessoas para julgar, para condenar. Jesus está dizendo, aprendei o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Sejamos misericordiosos com todos os nossos irmãos que ainda precisam de uma mudança interior. Até porque Deus, ele é misericordioso com a gente. Porque nós sabemos das nossas falhas, né? Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Que você possa se sentir esse pecador chamado por Jesus. E se em algum momento você ficou com a impressão de que a igreja está fazendo algum discurso de ódio contra você. Porque não está. Eu falo que, para mim, o grande exemplo é o Papa Francisco. Alguém que não se coloca ali para condenar ninguém. Alguém que está ali só transbordando de amor. O representante da nossa fé nos ensina isso. E é isso que eu peço a cada dia para Deus. Que eu possa transbordar de amor. Que se for para salvar vidas, é para salvar através do amor. E não através do julgamento. Se for para salvar vidas... E às vezes eu brinco, falo assim... Quando a pessoa fala, ah, eu não vou na igreja porque a igreja está cheia de pecadores. Eu falei, tomara que a minha igreja esteja cheia de pecadores. Que pode vir todos os pecadores, os maiores pecadores. Porque são os doentes, os enfermos que precisam de médico, que precisam de saúde. São essas pessoas que estão aí em sofrimento, ainda não encontraram a Deus que precisa. E é a igreja, é esse hospital de almas. Então vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus. Deus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.